Por que passamos por momentos difíceis? É no momento difícil da sua vida que você mostra o tamanho da sua fé, da sua força. Muitas vezes os problemas não é Deus que traz o problema, mas muitas vezes ele permite o problema. É nos momentos difíceis que você vai superar, você vai ser amadurecido, você vai crescer. E é no momento difícil que surgem os maiores vencedores. Eu creio que Deus dá as maiores guerras para os seus melhores soldados. Então sinta-se privilegiado por ter guerras, perseguições na sua vida. Isso é para te fazer crescer, é para te fortalecer. E no fim, sob pressão, você dá melhores resultados. Sim, é diante da pressão que é extraído o melhor de você mesmo. Então agradeça a Deus pelo que você está passando, está com os dias contados. Porque a sua revolta acende agora pela fé contra essa situação. Ah, então é permissão de Deus. É para eu crescer? Então eu vou crescer. Decida crescer e enfrentar o problema e ir para cima e ser mais que o vencedor por aquele que te amou, por Jesus Cristo. Então o problema, ele tem tempo para começar e tempo para acabar. Momentos difíceis são momentos. Momentos eles passam e vai passar. Basta você crer, você não se entregar e saber que Deus é maior que tudo, é maior que esse problema. Então eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa agora. Visita ela nesse momento difícil. Toma ela pela mão, levanta ela do pó, levanta ela dos esconos que virou a vida dela. E coloca ela de pé na rocha. E mostra para ela que o Senhor é Deus. E que em nenhum momento deixa ela só. Leva para ela, Senhor, força para que ela se levante. Ferramentas para que ela lute. E dá a possibilidade da vitória, meu Deus, para glorificar o Seu nome, em nome de Jesus. Levanta, seja forte, corajoso e tenha bom ânimo, pois Deus é contigo. E aí E aí